Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã, não é? É, sim, mais uma manhã. E hoje vamos começar a nossa manhã falando de algo tão importante, tão necessário para cada um de nós, né? Que a gente falou até semana passada na aula de ensino religioso e hoje vamos continuar falando que é a paz, né? Construindo a paz. O que você está fazendo para construir a paz? Já se perguntou se você é um transmissor da paz? Onde você está? Você transmite paz ou você transmite ausência de paz? Conflito, confusão, briga, desavenças, desconfianças. Como é que você se sente? Você realmente transmite a paz? Acredito que sim. E o que é que traz paz para você? Olha só, até coloquei aqui, ó. O que é que te traz paz? Tranquilidade, traz paz para você? Silêncio, notícias boas, felicidades, amor, verdade. Você pode até citar outras coisas que transmitem paz. Uma música transmite paz a você, não transmite? Transmite, professora. Às vezes eu estou tão agitada, tão agitada, eu coloco música tal, aí eu fico em paz. Não é? Certo? A paz, a gente consegue, às vezes, de uma maneira tão simples, tão simples, e a gente nem percebe, né? E Deus, Ele é paz na nossa vida. Deus traz tranquilidade para nós. Na verdade, é. É sim. Essa tranquilidade que a gente procura, essa paz que a gente procura, vir de diversas formas, e Deus nos mostra. Às vezes, até uma paisagem. Já pensou, tem muita gente que diz assim, eu estou tão estressada, eu estou tão, assim, atribulada, que eu vou à praia. E quando chega na praia, que você fica olhando aquele infinito mar, te acalma. Te tranquiliza, te traz paz. Não é verdade? É. E quando a gente está em paz, a gente está em tranquilidade, em silêncio, né? Deus está cada vez mais prejudicante no meio da gente. Porque em paz, em silêncio, em tranquilidade, ouvir melhor, né? Deus, nessas horas, contribui muito. A gente não consegue ouvir Deus, num barulho, né? Muita conversa. De jeito nenhum. Tem que ser tranquilidade, né? Tem que ser paz. Tem que, vocês têm que estar calmos. Para que essa paz possa estar dentro do seu coração. Tá certo? Então, que a gente possa ter essa manhã de paz hoje. A nossa aula de ortografia possa começar com paz. Você pode até lembrar uma música. Tem aquela música, a oração de São Francisco, não é? Que fala muito... O Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que é ser consolado. Comprir e ver, que é ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dano que se recebe. É perdoando, que é ser perdoado. E é morrendo, que é se vive. Para a vida eterna. Então, é tão bom, não é? Quando a gente ama e é amado. Transforma e é transformado. Né? Então, vamos fazer a paz. A gente tem que pedir, né? Quando dizemos, Mestre, fazei que eu procure mais. E a gente tem que procurar. Deus está diretamente de portas abertas. A gente só precisa encontrar o caminho certo. Às vezes a gente vê a porta aberta, mas os nossos olhos imaginam que elas estão fechadas. E não estão. As portas estão abertas diariamente para o caminho de Deus. A gente só precisa saber o momento certo e a hora certa, ó. Seu coraçãozinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de religião fazendo a nossa correção. Página 67 a 69, não é? Onde eu passei essa página aqui, ó. Lembram? Vamos lá. Muito bem, professora. Olha só, o espelho da verdade. O que é que diz esse espelho da verdade? Uma antiga lenda africana conta que entre o Orum, mundo espiritual, e o Aiei, que é o mundo natural, havia um grande espelho. Assim, tudo que estava no Orum era visto no Aiei e vice-versa. No Aiei vivia uma moça chamada Maura. Um dia, ela estava pilando o Iamei e, sem querer, bateu com o pilão no espelho, que se quebrou em muitos pedaços. Maura ficou desesperada. Foi, então, se desculpar com o Orum. Depois de ouvir as desculpas da moça, com atenção, o Orum declarou que, a partir daquele dia, haveria de várias formas de ver a verdade, pois o espelho reflete a imagem do lugar em que está. Ele afirma também que, daquele dia em diante, quem encontrasse um pedaço de espelho em qualquer parte do mundo real, veria apenas uma parte da imagem de Orum. Pessoal, lembrando que, no Candomblé, o Orum é a atividade suprema do mundo do céu, certo? O Orum. Então, vamos lá. A partir da leitura, marque V para as afirmações verdadeiras e F para a falsa. Então, vamos ver. Existe só um jeito de pensar e ver a vida. Todo mundo pensa só naquele jeito de ver a vida. Só um jeitinho. Falso. O meu jeito de ver a vida, o jeito de você que está em casa, do seu colega, do seu pai, de sua mãe, são jeitos diferentes. Não existe um jeito só determinado, não. Então, é falso. Ou, todas as pessoas têm o direito de defender o que consideram ser verdade, respeitando o que as outras acreditam. Verdadeira. Todas as pessoas têm o direito de defender o que elas acham que é verdade, por mais que a outra esteja achando que é mentira. Mas, todas as pessoas têm esse direito. Eu vou defender o que é verdade. Tudo bem. Mas, eu não posso ficar criticando a minha colega, o meu colega, porque elas acham que é mentira. Vocês estão me entendendo? É um livre-arbítrio, está certo? Outra. Cada pedaço do espelho pode significar diferentes tradições religiosas. Cada um tem uma parte da verdade e algo de bom para ensinar. Isso é verdade? Cada tradição religiosa tem realmente algo bom para ensinar? Exatamente. É verdade. Está certo? Então, ainda não se serve com isso, a gente vê. Fica F, V e V. Esta forma aqui. F, V e V. Esta história aí serve para refletir também. Está bom? Serve como reflexão para nós. Página 69 não tinha. Não é? Que a gente teve que fazer até a página 69. E é hoje. Está certo? A gente vai continuar falando na página 70. Não é? Constituição, construindo a paz. Eu aqui, inicialmente, vocês lembram que eu pergunto para vocês. Como é que a gente constrói a paz? Ah, professora, é só você falando para o meu coleguinha que está brigando. Aí, eu estou construindo a paz. Será que é só assim? Quando lá em casa o papai e a mãe estão discutindo, eu digo assim, parem de confusão vocês dois. Será que é só assim? Como é que você constrói a paz? Que ações você pode fazer que você está construindo a paz? Para você e para o próximo. Quando você faz a ação que constrói a paz só para você, e não pensa no outro, você está sendo o quê? Egoísta. Já pensou você estando em um ambiente que todos estejam em conflitos? E você diz assim, eu vou sair dessa aqui porque eu quero sair sozinha, porque eu não inventei de sair, não. Certo? E você não ajuda ninguém a alertar com uma palavra, com uma conversa, que aquela medida ali é a medida errada. Certo? Então, olha só. Tem essa parte aqui, ó, dessa segunda questão, tá certo? Que diz assim, ó, pesquisa uma ação, acompanha uma celebração inteligente, que tem ocorrido recentemente. Essa segunda aqui, ó, você não faz. Não faz. Mas não precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. O Brasil tem leis que garantem a liberdade de expressão das diferentes tradições religiosas. Ou seja, os brasileiros têm o direito de escolher a religião que querem seguir, ou de não ter religião. Porque vocês sabem que tem pessoas que são de religiões católicas, são de religiões evangélicas, são do islamismo, do budismo, né? Mas existem aquelas pessoas que não têm religião nenhuma. E não existe nenhuma lei que os obrigue a participar de uma religião. Ou não existe nenhuma lei que faça você sair daquela religião e ir pra outra. Não existe. Tá certo? Ou seja, os brasileiros, repitindo novamente, têm o direito de escolher a religião que querem seguir, ou de não ter religião. Várias leis tratam da questão religiosa. Olha só. A mais importante das nossas leis, pessoal, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Certo? Diz o artigo 5º, presta atenção, certo? Inciso 4. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas judícias. Outra lei que trata da liberdade religiosa, pessoal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vocês já ouviu falar do ECA? Esse ciclo aqui, ó. Pronto. ECA. Esse ECA aqui não é aquele que quando vocês não querem uma comida, vocês dizem para uma de vocês, ECA. Não. Não é aquela comida que às vezes está com cheiro ruim e vocês dizem, ECA? Que coisa... Não, gente. Não. O ECA aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 15, está escrito que a criança, presta atenção vocês que estão em casa, meninos e meninas, e o Adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Mas quando fala aí de liberdade, é aquela liberdade que você tem a liberdade de fazer o que você... Ai, professora, então está na lei, agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não é assim. Certo? Uma liberdade que não afete você e que não afete o próximo. Até porque vocês são o quê? Crianças ou adolescentes. Certo? No artigo seguinte, explica-se que o direito à liberdade cumprinde vários aspectos. Entre eles está o direito à crença e ao culto religioso. Ninguém é obrigado a participar da religião de ninguém, porque está na lei. Ninguém é obrigado a sair da religião de quem e onde você estava, porque está na lei. Jeito nenhum. Certo? O Código Penal brasileiro considera crime, olha, crime, zombar publicamente de alguém por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou culto e ofender em público ato e objeto de cultos religiosos. Então, é crime, né? Você ficar em público, você ficar defamando o outro que é de outra religião, dizendo aquilo ou isso. Tá bom? Então, a lei número 9459 de 1997 considera crime a discriminação de pessoas com base na cor, etnia ou religião. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala certas palavras. Porque é crime em relação à cor, etnia ou religião, certo? Quando você vê aquele negrinho ali que está na fila, né? Aquela moreninha. Tudo isso a gente tem que saber o que faz, porque às vezes a gente não pode ser, não está falando nem uma questão de preconceito, né? Mas às vezes a pessoa que está ao lado, ela já vê de outra forma. A pessoa que está ouvindo já vê de outra forma, certo? Terceira, que você vai responder, ó. Certo? Essa terceira questão aqui. E aqui na página 71, que você também vai responder. Diz o seguinte. Apesar de existir diálogo entre as tradições religiosas e leis que garantam a liberdade religiosa, ainda ocorrem manifestações de intolerância e de desespero. As pessoas das tradições religiosas de origem africana, como o candomblé, estão entre as que mais sofrem discriminação e preconceito. O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e dos Direitos Humanos, CEPLIN, do Rio de Janeiro, descobriu que ocorreram 948 casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2014. Em cada três casos, dois envolveram discriminação de pessoas de tradições religiosas afro-brasileiras. No Brasil, há uma data especial para refletir sobre esses fatos. É o dia 21 de janeiro, que é o dia nacional de combate à intolerância religiosa. Você sabia? Não, professora, não sabia. Pois é. 21 de janeiro, certo? É o dia nacional de combate à intolerância religiosa. Tá certo? Então, em casa, você vai escolher a página 70 e a página 71. Tá bom? Página 70 e 71. E não deixe de mandar a atividade para mim. Se tiver dúvida, faz o quê? Liga para a tia Lu. Pergunta a tia Lu. Tá bom? Que eu estarei à disposição para qualquer dúvida. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Na nossa próxima aula, a gente se encontra, se Deus quiser. Tá bom? Beijos.